Treta por conta de escova Larissa, sabe quem é Larissa? Essa aqui ó, que é ex-Big Brother, você lembra dela? Que ela entrou no Big Brother Com um monte de fake news e tal Pois é, ela tá na fazenda E ela treta com o Gui, que é esse Rapaz aqui, só Que ele foi lente dela Pra escovar os dentes dele Sim, senhoras e senhores Aconteceu isso Agora pergunte se ele pegou enganado Como é que uma pessoa tem Uma escova de dente, pega a escova de dente da outra pessoa A não ser que seja igual, né E a Larissa tava falando pra ele Cara, não tem condições, não Você pegou minha escova, tá procurando minha necessaire E você tá com minha escova de dente Na sua dente Aí fica a pergunta Será que as escovas são tudo igual? Porque Cara, é um utensílio Higiênico nosso, né, você tem uma escova de dente E você usar Sendo que é da outra pessoa Pois é, a Larissa questionou muito isso aí Sobre o Gui E ela acha que ele pegou A escova dela de propósito Dá gota serena pegando a escova dos outros Meu Deus do céu, como é que pode? Gente, escova é coisa pessoal Ou as escovas é tudo igual Ou igual Ou não, né O cara pegar a escova de outra pessoa Pra escovar os dentes Tchau 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 Tchau